Hiperlance, leilão oficial online. Vou conversar com o leiloeiro, Simão. Muito bem, como você disse, nós somos a Hiperlance, uma empresa de leilões. Também temos o nosso segmento, que é os leilões extrajudiciais. Temos, para nossa segurança interna, um departamento próprio de tecnologia. E o nosso site, sem dúvida nenhuma, www.hiperlance.com.br. Total segurança na hora de comprar o seu imóvel, seu carro. Hiperlance.